Começando mais um vídeo pra quem conhece, meu nome é João Vilcas Hoje eu gravei um vídeo muito, muito louco que vocês gostam demais, velho Fui lá, filmei a saída do 27º PEA, foi muito louca a saída Teve a Vintador S, Viola Ophelia, acelerando, saindo fogo Teve F8 preta, 600 LT, teve muito burnout, muito launch control Foi demais o evento, foi sensacional, foi um dos eventos mais loucos que eu fui Eu acho que vocês também gostam desse tipo de evento Na saída que os carros roncam demais Então, João, não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo que eu vou nessa, hein? Falou, falou e fui! Falou, falou e falou Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.